E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Ô Rubens, primeiro o seguinte, a careca apareceu em que momento? A careca apareceu com 19 anos, cara. 19, cara! Uma merda, achei que eu tava doente, Rafinha. Jura mesmo? Juro. Porque 19 anos, cara. Muito cedo, né? Sabe como que eu descobri? Saí na chuva um dia, assim que o cara descobre que ele tá ficando careca. Como é que é isso? Você pega um sereninho, meu irmão, quando você tá com a cabeleira normal, ele molha, cai, repousa, tá tudo certo. Um dia eu tomei uma garoa, entrei em casa, aquela luz amarela, olhei no espelho, vi meu couro cabeludo até aqui. Jura? Assim, ó. 19 anos? 19 anos, eu falei assim, caraca, tô doente. Você não pensa que você tá ficando careca com 19 anos. Fui na Dermata, ela falou assim, não tá doente não, é que você tem a genética pra ficar careca, meu. Com 22 anos, eu meti a máquina, cara. É, essa deve ser uma libertação, né? Foi, libertador, cara. Preocupa, tá caindo, tá caindo, tá caindo, não, 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 acabou. Já não tem mais cabelo. Aí você, careca, você começa a se assumir. É, aí... Sai do armário, é o careca que sai do armário. É o careca que sai do armário. É que ele é feito de árvore de Natal. A hora que você monta a árvore de Natal, ela é só uma árvore, entendeu? Quando eu raspei minha cabeça, eu fiquei uma bosta, tipo, parecia uma bola de bilhar branca. Entendi. Você entendeu? Aí o que eu fiz? Eu preciso colocar uns adornos aqui. Eu furei a orelha, coloquei uns brincos, deixei a barba crescer, entendeu? Ah, pra tirar o foco. É, exatamente. Entendi. Você não fica... Você vira o tio Chico da galera. Ainda mais que eu já fui obeso, cara. Então já era mais rechonchudo, digamos assim. Aí era complicado. E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Tchau, tchau.